Fala aí pessoal, voltando hoje aqui no canal, um inscrito me pediu uma ajuda aí, que segundo ele relatou aí, que ele mora longe da cidade, lá do estado dele, mais pra parte interior, 120km pra dentro, ele tá com a televisão dele que eu tô conseguindo de defeito, ele não me passou o modelo, mas acredito eu que seja uma 29pt, porque essas tv aí na época deu pau direto aí, eu troquei muito transitorzinho da parte de acitação de horizontal. Ok, então, eu arrumei esse esqueminha aqui, um pedaço só, olha, de uma dica aqui que eu vi na internet, que eu já não me recordava, só do sintoma e o defeito, onde era, mas, esquemário aqui, como é que era, o que tinha que trocar, eu não lembrava, por exemplo, esse capacitorzinho aqui de 47 micro, tem que trocar, né, o 24, 25, e o 7463, e o 7461 são dois transitorzinhos, um é PNP, outro é NPN, Então, quer dizer, vem lá da MCU, pra base desses caras aqui, vem a frequência horizontal, que uma hora um vai conduzir em P, e outra hora um vai conduzir em N, e esse cara aqui, esse capacitor aqui de 47 micro, tá coplando aqui, esse indutor aqui, né, tá coplando esse indutor aqui, que ele vai chavear o BU4508DX. Quando ele esquenta muito, é porque você tem um, uma, um problema nessa área aqui, ou esse cara aqui, a maioria dos casos aqui, tá com problema, tem 47 micro, então, até o rapaz, olha, o pessoal lá, que fez isso aqui, o outro aqui, trocar os três sem medir, colocar novo, tá vendo? O que acontece, as vezes você troca esse capacitor aqui, o televisor volta a funcionar, não, acontece, esses caras aqui, eles trabalham meio que, saturado demais, entendeu? O que acontece, ele com o tempo, ele perde ganho, né, e uma hora ele vai funcionar, uma hora ele não vai funcionar, né, pode ser até o problema, nessa área aqui, ó, não sei porque, eu não sei ainda o modelo, Mas fica a dica aí, pra quem conserta a TV de tubo, né, a PT, deu muito problema nessa área aqui, né, e é um aparelho que tem, às vezes, pra você achar determinados defeitos, você vai ter que desabilitar a proteção, tá ok? Vai ter que desabilitar a proteção, procurar as proteções e desabilitar pra poder tentar achar o defeito, era o que eu fazia na época, desabilitava as proteções pra tentar encontrar o defeito, né, Porque a proteção, ela é boa pra não deixar o aparelho, é, queimar, né, mas a proteção atrapalha o técnico na bancada, então, eu desabilitava as proteções pra tentar ver o que que tava acontecendo Um grande abraço a todos aí